No silêncio da noite eu me ponho a olhar Minha voz, muito fracinha, eu fico a clamar Ó Senhor, me auxilia, me ampare, me guia Não me deixe jamais vacilar Se tudo me odeia, o tentador me rodeia Querendo me fazer voltar Segura em minha mão, guarda o meu coração Pra que eu possa mais e mais te amar Tempestade que rugiu, forte vento a soprar Balançam as ondas no mar Capo é meu marquinho, mas não estou sozinho Vem Senhor, vem Senhor, vem me auxiliar Se o mundo me odeia, o tentador me rodeia Querendo me fazer voltar Segura em minha mão, guarda o meu coração Pra que eu possa mais e mais te amar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto